Mas eu só quero é ser feliz, morar tranquilamente com a roupa mesmo ali. E poder é ser que mudar, divulgando sozinho todo jogo e vestido. O transporte é público, o meu corpo não. Chega de acédio encostada no pulmão. O transporte é público, o meu corpo não. Chega de acédio encostada no pulmão. Eu estava na Lagoa, iniciando o meu trabalho de taxista, quando me deparei no telefone com um pedido de socorro da minha filha. Eu, na hora, até achei que tivesse sido um assalto no ônibus, mas logo depois, com as outras informações dela, eu consegui detectar que ela estava sendo vítima de um assédio no interior do veículo. Eu peguei meu carro e fui em direção ao ônibus. Eu pedi uma ajuda a dois PMs que estavam passando naquele momento. E eles me deram um apoio fantástico, conseguindo, no interior do veículo, prender o elemento e retirar minha filha com segurança. Eu acho que todas as pessoas que sofrem com isso, que elas não se calem, não é vergonhoso, é um direito dela não se calar, que ela tem que lutar pelo ato dela até o final. Ninguém tem que ficar calado sobre uma coisa horrível, que infelizmente aconteceu comigo. Felizmente acontece todos os dias, porque ninguém merece acordar 4 horas da manhã, aí chega a ficar ouvindo coisas horríveis que a gente passa por dentro do ônibus. Por dar 4, 3 horas da manhã, pegar o BRT muito cheio, tem sempre aquele que para atrás da gente e fica, e fica ou fala coisa nos nossos ouvidos, é muito difícil. Eu sei, porque eu já escutei muitas vezes. Várias meninas vieram me procurar, para falar que já tinha passado por isso, porém não teve coragem de contar, de chegar para alguém e passar, entendeu? E depois da coragem da Tayone, elas chegaram e falaram com a gente. E estamos indo à rua pelo direito das mulheres, entendeu? O que é o básico, assim, é respeito, é só isso que a gente está buscando. Eu estudo na Zona Norte, eu estudo no Carmela Dutra. Eu sou de Madureira, estou aqui na Zona Sul, ajudando o pessoal do Inácio e dos outros colégios na campanha, porque a gente merece respeito, a gente é normalista, esse uniforme não é fetiche. Eu também passo muita coisa no ônibus, no BRT, sei como é que é difícil. A gente usa esse uniforme, paga caro, a gente quer ser professor, quer ser o futuro da nação, e não dá. Então a gente precisa de respeito. A importância do ato é exatamente para marcar que a gente merece respeito, não só por conta desse acontecimento, que é um entre vários que acontece todos os dias e que a luta tem que ser constante. para não só acabar com a sua opressão, porque a opressão é geral, pelo sistema que a gente vive, mas acabar com a opressão em geral. Eu sou mulher e eu sofro várias opressões todo dia, e assim, eu tenho direito de usar minha saia, eu tenho direito de usar meu short, mas eu também tenho direito de ganhar um salário, igual a um homem, eu também tenho direito de ocupar os mesmos lugares que os homens, eu tenho direito de colocar nos mesmos lugares. URTH AMES A UNE STREET many'm notizados doach. URTH AMES A UNE STREET URTH AMES A UNE STREET MÉDIUS URTH AMES A許さ